Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz, eu gosto assim A gatinha, essa mulher me domina Ela rebola e me cita Sabe que eu piro, me mande uma foto, eu te quero aqui Se vira, chegou em minha vida Não me deixou saída Sabe que eu gosto quando ela desce, rebola e esquenta o clima Meu bem, já nasci pronta Tô te esperando pra gente macetar Vou afetar a sua mente Com os beijos quentes que eu vou te dar Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim A gatinha, faz, gostoso faz Eu gosto assim A gatinha, não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz, eu gosto assim A gatinha, um abraço divulgador moral Lindomar, Kevin, Brasília A gatinha, essa mulher me domina Ela rebola e me cita A gatinha, não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz, eu gosto assim A gatinha, essa mulher me domina Ela rebola e me cita Sabe que eu piro, me mande uma foto Eu te quero aqui, se vira Chegou em minha vida Não me deixou saída Sabe que eu gosto quando ela desce, rebola e esquenta o clima Meu bem, já nasci pronta Tô te esperando pra gente macetar Vou afetar a sua mente Com os beijos quentes que eu vou te dar Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim A gatinha, mais gostoso faz Eu gosto assim A gatinha, não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Não sei o que fez meu lindo pra me ter assim Faz, gostoso faz Eu gosto assim A gatinha Sangrinho CDs Ou acreando estourado Tá chegando Meu empresário Calogril Com a picape cheia de cerveja Abre Picape lotada de cerveja O jus bruto dá um pra malvadeza As novinha mais gostosa da cidade Já travou meu atis A perreboa da sertaneja Paredão no talo Só botão remix O uísque nunca galo Na pegada raiz Aviso importante Pra as vaqueiras da raba gigante Ao som do berrante Levante a mão E tire o pé do chão Bate a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela Vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela Vai se apaixonar na hora Aviso importante Pra as vaqueiras da raba gigante Tá chegando cintura de bola, bebê De noite Abre Picape lotada de cerveja O jus bruto dá um pra malvadeza As novinha mais gostosa Da cidade Já travou meu atis A perreboa da sertaneja Paredão no talo Só botão remix O uísque nunca galo Na pegada raiz Aviso importante Pra as vaqueiras da raba gigante Ao som do berrante Levante a mão E tire o pé do chão Bate a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela Vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela Vai se apaixonar na hora Isso é cintura de bola ao vivo Minha, minha Aviso importante Pra as vaqueiras da raba gigante Ao som do berrante Levante a mão E tire o pé do chão Bate a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela Vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota E galopa, galopa Quando eu puxo a tua fivela Vai se apaixonar na hora Sandrinho CDs Ou a criada do estourado Ró swing, ró swing, ró swing, ró swing Pra cantar comigo Nivaldo Marx O rei do lambadão Canta comigo meu rei Postou uma foto no Instagram Dizendo tô afim de judiar Eu logo ativei meu modo fã Tô na busca Hoje eu vou te pegar Vou fazer do meu jeito Tu vai se lambuzar, meu bem Sério? Vou te pegar de jeito Se é pra judiar, então vem Cê quer tomar? Judi, adeu, bebê Judi, adeu, bebê Hoje eu tô disponível Me dá mole pra tu ver Judi, adeu, bebê Judi, adeu, bebê Pode me pisar Que eu finge eu sofrer por você Judi, adeu, bebê Judi, adeu, bebê Hoje eu tô disponível Me dá mole pra tu ver Judi, adeu, bebê Judi, adeu, bebê Pode me pisar Que eu finge eu sofrer por você Postou uma foto no Instagram Dizendo tô afim de judiar Eu logo ativei meu modo fã Tô na busca, hoje eu vou te pegar Vou fazer do meu jeito, tu vai se lambuzar meu bem Vou te pegar de jeito, se é pra judiar então vem Judi, adeu bebê, judi, adeu bebê Hoje eu tô disponível, me dá mole pra tu ver Judi, adeu bebê, judi, adeu bebê Pode me pisar que eu finge eu sofrer por você Judi, adeu bebê, judi, adeu bebê Hoje eu tô disponível, me dá mole pra tu ver Judi, adeu bebê, judi, adeu bebê Pode me pisar que eu finge eu sofrer por você O nome dele é Nivaldo Marques O rei do lavadão Tamo junto, cintura de bola Sandrinho Cedês O Acrião Estourado Meu amigo Louro em Cedês Diretamente do Piripiri O nome dele é Penny Shows Divulgador Moral Chama! Cachaça tem que ser quente Mulher bonita e gostosa Que gemar no pé do vidro Faz posição que a gente gosta Revoada pro piseiro Coroa rico fazendeiro Cavalo só campeão Mulher bonita e gostosa Vem malvada preparada Que o pai tá na pegada Vem malvada preparada Que o pai tá na pegada Vem novinha safadinha Que o pai tá na pegada Vem malvada preparada Que o pai tá na pegada Em nome da som tropical no Brasil Cintura de Mola 2023 Cachaça tem que ser quente Mulher bonita e gostosa Que gemar no pé do vidro Faz posição que a gente gosta Revoada pro piseiro Coroa rico fazendeiro Cavalo só campeão Mulher bonita e gostosa Vem malvada preparada Que o pai tá na pegada Vem malvada preparada Que o pai tá na pegada Vem novinha safadinha Que o pai tá na pegada Vem malvada preparada Que o pai tá na pegada Sandrinho CDs Ou a criando estourado Pra você é tchau, be, se pagar Tu queria ser livre Então aceita o final Vai vendo eu rebolar Sensual Beijando outra boca E você passando mal Pra você é tchau, be Sou louca Hoje eu tô livre de você Cara de pau Vai vendo eu rebolar Sensual Beijando outra boca E você passando mal Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Swingueira, 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 swingueira Tentura Vai, vai, vai O nome dele é Heber Swindley O cara da mídia Pipocou Pra você é tchau, be Se toca Tu queria ser livre Então aceita o final Vai vendo eu rebolar Sensual Beijando outra boca E você passando mal Pra você é tchau, be Sou louca Hoje eu tô livre de você Cara de pau Vai vendo eu rebolar Sensual Fechando outra boca E você passando mal Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho Bem facinho, maluquinho Um abraço pro nosso divulgador moral PN Show Alô minha galera linda do Piauí Sandrinho CDs Ou a Criança Dourado Banda Cintura de Molo Janderson Banda Deja Vu É show Toco dia e noite Vem que sou sem ninguém E assim sigo louco E sem ter você meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te amar mais Hoje espero o meu amor chegar Chegar Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Como a lua e o sol Como a lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol E essa vai ser o meu redor E essa vai ser o hit do verão A parceria que deu certo É cintura de mola E beija-se no meu redor E beija-vu é show Esse amor tá dentro do peito E não esqueço jamais Essa dor Essa dor consome por dentro E não me deixa em paz Só te amar 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 Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Obrigado, banda Deja-vu Obrigado, banda Deja-vu Sobre em C10 Horadirinho misturado Eu desço revolando o prate Com a mão no popozão Meu vestido vermelho Carmin Te deixou galudão Esse teu peiço tão vermelhinho Cor de malícia Ai que delícia Vem! Na boca vermelho Cereja No teto vermelho Neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave Que toque esse som Na boca vermelho Cereja No teto vermelho Neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave Que toque esse som Quem é essa menina De vermelho Vim pro baile Só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina De vermelho Vim pro baile Só pra ver Ela Rebolando até o chão Vermelho Vermelho Eu desço Rebolando o prate Com a mão no popozão Meu vestido Vermelho Carmin Te deixou galudão Esse teu peiço tão vermelhinho Cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho Cereja No teto vermelho Neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave Que toque esse som Na boca vermelho Cereja No teto vermelho Neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave Que toque esse som Quem é essa menina De vermelho Vim pro baile Só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina De vermelho Vim pro baile Só pra ver Ela Rebolando até o chão Vermelho Sangrinho CDs Ou a criança Estourada Vermelho Só pra dizer Que a saudade Que eu sinto De você não sai Volta pro coração Do papai Volta pro coração Do papai Só pra dizer Que a saudade Que eu sinto De você não sai Volta pro coração Do papai Volta pro coração Do papai Uuuu É cintura de bola Bebê África sucesso Bora Só você Sabia me fazer feliz Era tudo Que eu sempre quis Solidão Do meu lado Tomou seu lugar Sua boca Agora tá beijando A de outra pessoa Seu corpo aquecendo De outro na boa Dói de mim Só de pensar Seu sorriso Tá fazendo falta No meu olhar Só pra dizer Que a saudade Que eu sinto De você não sai Volta pro coração Do papai Volta pro coração Do papai Só pra dizer Que a saudade Que eu sinto De você não sai Volta pro coração Do papai Volta pro coração Do papai Cintura de bola Cintura de bola O Pancadão da Bahia Chegou Só você Sabia me fazer feliz Era tudo Que eu sempre quis Solidão Do meu lado Tomou seu lugar Sua boca Agora tá beijando A de outra pessoa Seu corpo aquecendo De outro na boa Dói de mim Só de pensar Seu sorriso Tá fazendo falta No meu olhar Só pra dizer Que a saudade Que eu sinto De você não sai Volta pro coração Do papai Volta pro coração Do papai Só pra dizer Que a saudade Que eu sinto De você não sai Volta pro coração Do papai Volta pro coração Do papai Quero ver Só pra dizer A saudade Que eu sinto De você não sai Volta pro coração Do papai Volta pro coração Do papai Só pra dizer A saudade Que eu sinto De você não sai Volta pro coração Do papai Volta pro coração Do papai É bom demais, bebê Arrocha, papai E manda mais sucesso pra nós Chama! Cintura é show Samblinhos CDs O Acreano Estourado Bora, bora! Chegando ele Diretamente de Capelinha Minas Gerais Meu amigo Timas e seu teclador Vem a ver Deixa comigo, Marquinhos Cintura de Mola Cintura de Mola O Pancadão da Bahia Bora, Dimas! Um dia disse, meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia disse, meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Bora, meu amigo Dimas! Já tem o telefone aí! O cabaré tá ligando pra nós tocar! Vamos embora! Marquinhos Cintura de Mola Bora tocar no cabaré! Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Tá chegando meu amigo Calo Gril, empresário forte Alô, Maurão, Guarulhos Meu amigo Gil do Praia Grande, lá de Portinho Bora galera, canta com nós, assim ó Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Valeu meu amigo Dimas, valeu Minas Gerais Marquei cintura de mola Aquele beijo no coração Obrigado! Sandrinho CDs, o Acreio no Estourado Tá chegando, tá chegando, meu amigo Calo Gril Tô em volta Bate do pé Abre! Empresário Forte, Cabelo Produções Vamos nós! É, eu tô embriagado mesmo Aquela morena me feitiçou Deixa o meu peito bem daquele jeito O paixão que me pegou Isso grudou e não sai Olha como é que eu estou Minha cabeça tá confusa Tô sentindo tanta dor E agora eu não sei mais o que vai ser de mim Não tô me reconhecendo, tô ruendo Eu tô bebendo Por aquela morena Que um dia eu fiz amor Não tô me reconhecendo, tô ruendo Eu tô bebendo Por aquela morena Que um dia eu fiz amor Abre o porta-mala Abre que é a cintura Bora beber! Vamos beber! Cintura ao vivo pra você Um abraço meu amigo Volteci Moreno O cantor Estourado no Pernambuco Bora, bora! É, eu tô embriagado mesmo Aquela morena me feitiçou Deixa o meu peito bem daquele jeito O paixão que me pegou Isso grudou e não sai Olha como é que eu estou Minha cabeça tá confusa Tô sentindo tanta dor E agora eu não sei mais o que vai ser de mim Quero ver! Não tô me reconhecendo, tô ruendo Eu tô bebendo Por aquela morena Que um dia eu fiz amor Não tô me reconhecendo, tô ruendo Eu tô bebendo Por aquela morena Que um dia eu fiz amor Não tô me reconhecendo, tô ruendo Eu tô bebendo Por aquela morena Por aquela morena Que um dia eu fiz amor Não tô me reconhecendo, tô ruendo Eu tô bebendo Por aquela morena Que um dia eu fiz amor Eita banda boa danada Abre o porta-malas Que é cintura de mola 2023 Cintura Samblinhos CTs Ou Acreano Estourado No violão Ele Mister Viola Taca o dedo que ela rebola Comigo vem Já avisei a galera Hoje vai ser sem limites Taca cachaça pra elas Que é o pimpá de uísque As novinhas já tão endoidando Ao som do meu comando A galera quer ver O que ela vai fazer Vem Joga a rapeta no chão, vai Novinha joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão, vai Gostosa joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão, vem Novinha joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão, vem Delícia joga a rapeta no chão Um abraço pro meu patrocínio forte Um abraço pro meu patrocínio forte Calo Grinho Gravadoração tropical Raimundo Cabelo Solta o paredão Cintura de roda O pancadão da Bahia Já avisei a galera Hoje vai ser sem limites Taca cachaça pra elas Que é o pimpá de uísque As novinhas já tão endoidando Ao som do meu comando A galera quer ver O que ela vai fazer Vem Joga a rapeta no chão, vai Novinha joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão, vai Gostosa joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão, vem Delícia joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão, vem Vem jogando a rapeta no chão Tome, tome, tome Ao som do meu comando E tome, tome, tome Comigo vem E joga a rapeta no chão, vem Novinha joga a rapeta no chão E joga a rapeta no chão, vem Novinha joga a rapeta no chão E joga a rapeta no chão Rebolando até o chão E joga a rapeta no chão, vem Gostosa joga a rapeta no chão Vai, vai Não vinha jogar a veta no chão E joga a veta no chão Sandrinho CDs ou Acreino Estourado A veta no chão 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 A veta no chão